Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o texto do Weber, é um texto curto, um texto fácil de ler, chamado A Ciência como Vocação, né? Eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse texto, vou tentar não me alongar muito, ser o mais breve que eu conseguir. Então, alguns pontos do texto que eu eventualmente passar rápido, alguns pontos do texto eu escolhi focar mais, outros eu escolhi passar mais rápido, né? Porque são motivos diversos, mas eventualmente vocês podem trazer nas nossas discussões, no nosso fórum, a gente retoma, aprofunda, rediscute alguns pontos importantes. Bom, eu selecionei alguns e a gente vai conversar sobre eles. Então, a primeira coisa sobre o texto, tá? O texto não foi um texto escrito para ser publicado como livro, o texto é originário de uma conferência. É uma conferência pronunciada pelo Weber, 7 de novembro de 1917. Eu tô aqui na minha mãe, que é ao lado do aeroporto, por isso esse barulhão de avião, não sei se vocês escutaram. Mas, enfim, é uma conferência que foi pronunciada pelo Weber no dia 7 de novembro de 1917, e não foi uma conferência que o Weber escolheu dar, porque ele quis, na verdade foi encomendada, entre aspas, por estudantes. E foram os estudantes que propuseram o título da conferência. Então, o título da conferência não foi escolhido voluntariamente por Weber. Foram os estudantes, né, de Munique, que convidaram o Weber para fazer a conferência e chamaram lá, e a ideia da conferência, ciência como vocação. Só que, na verdade, a palavra em alemão é beruf, né? E essa palavra, ela pode significar vocação, mas ela pode significar também profissão. Então, o título do texto tem uma ambiguidade, e agora vocês compreenderam melhor o texto, porque o Weber, hábilmente, né, o gênio que ele era, ele explora essa ambiguidade. Então, no texto, tá a ciência como vocação, mas tá também a ciência como profissão. Então, esse duplo sentido da palavra beruf, né, vocação, profissão, é explorada pelo Weber. Enfim, lembrando que, assim, geralmente em português, esse texto, ciência como vocação, ele é, vocês vão encontrar edições assim, publicado junto a um outro, chamado Política como vocação. Inclusive, caso vocês ainda não tenham lido, Política como vocação do texto, é um outro texto mais ou menos do mesmo tamanho, curto, fácil de ler, e um clássico também, tá? Eu recomendo que vocês, historiadores, leiam, conheçam também esse texto, Política como vocação. É um texto de janeiro de 1919. Então, vejam, o Ciência como vocação é uma conferência de novembro de 1917, Política como vocação é de janeiro de 1919, e o Weber morre em 1920. Então, veja, são textos que o Weber tá publicando, né, falando, são conferências que o Weber faz ao fim da vida, depois de já ter escrito a maioria dos seus clássicos que vocês conhecem. Isso é muito importante, né? Um Weber, assim, maduro, um Weber no fim da vida, e esses textos são publicados depois pela Marianne Weber, né? A esposa do Weber, que também tem um trabalho importante, né? Tenho visto cada vez mais pessoas discutindo, inclusive, também a Marianne Weber. Bom, outra coisa importante, se a conferência foi pronunciada em novembro de 1917 em Munique, estamos tratando do contexto da Primeira Guerra Mundial. E como vocês sabem muito bem, eu não preciso explicar isso, a situação da Alemanha ao fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, é absolutamente dramática, né? É uma situação absolutamente dramática, é nesse contexto que ele está escrevendo, tá? Também lembremos a força do Partido Comunista na Alemanha, lembremos que pessoas eram mortas por serem comunistas na Alemanha, né? Se você entender isso, você começa a entender um pouco aquilo que o Weber fala sobre professores parciais, e não usa o termo parciais, a gente vai chegar lá, né? É mais complicado do que isso. Mas, assim, uma coisa é eu dar uma aula, você se inspirar por mim e virar socialista hoje. Outra coisa é eu dar uma aula, você virar socialista num mundo onde você pode eventualmente morrer por isso, como de fato aconteceu. Quem conhece a história da Rosa Luxemburgo, por exemplo, né? Eu deixei um podcast que eu fiz com uma amiga minha especialista em Rosa Luxemburgo lá pra vocês, caso vocês não conheçam e queiram conhecer a história dela um pouco e ajuda a esclarecer um pouco esse contexto que a gente tá tratando. Mas, bom, lembrando, então, deixando, falando, não vou explicar o contexto, porque vocês sabem muito bem, mas só lembrando de não esquecer, para que vocês não esqueçam o contexto, lembrando esse fato que é uma conferência, é o fim da vida, lembrando essa ambiguidade do título. Bom, agora a gente pode avançar para um segundo momento aqui dessa exposição, que é qual é o objetivo do texto, né? Qual que é o objetivo do texto? O texto é estar dividido em duas partes, como eu falei para vocês já, e vou repetir, sempre que vocês forem analisar um documento, um texto, lembra sempre de ter muita atenção na estrutura, como é que ele tá montado. Às vezes, a maneira como você vai dividir o texto não precisa coincidir com a maneira como o texto aparece dividido, né? Na minha percepção, por exemplo, a maneira da gente dividir o texto, são muitas possíveis, é a gente pensar em duas partes, tá? Há uma primeira parte na qual o Weber fala sobre as condições, os condicionantes da ciência, e aí ele fala de condicionantes externos e condicionantes internos, né? Condições externas para a ciência acontecer, como as condições materiais, salário, ter laboratórios, existir universidade, ele começa com isso, tá? Eu acho muito legal o fato do Weber começar com isso, porque desmorona aquela bobagem, né? De falar, ah, o Weber é um cara que não se interessa pela questão material. Quando ele vai discutir ciência, ele começa discutindo salário, trabalho, profissão, condições materiais. Depois, aí ele passa para as condições internas, subjetivas do cientista. Então, o cientista precisa de condições materiais para trabalhar, e o cientista precisa de condições internas, né? Características mentais, a gente vai abordar já. Depois tem uma segunda parte, que aí não é mais os condicionantes. Aí ele vai discutir o lugar e o não lugar da ciência no mundo desencantado, né? Então, ele vai introduzir lá o seu famoso, relembrar, retomar, discutir o seu famoso conceito de racionalização, intelectualização e desencantamento do mundo como marcas da modernidade. E aí, dentro da modernidade, da intelectualização, da racionalização e do desencantamento do mundo, qual é o lugar da ciência? Qual é o sentido da ciência? Tá? Então, depois, numa parte ele discute os condicionantes, na outra parte ele discute qual o lugar da ciência, qual a posição da ciência, para que a ciência existe. E aí, o ponto do Weber, o argumento do Weber, e esse é o objetivo do texto, é defender que a ciência tem uma utilidade no nosso mundo, não apenas técnica. Ele fala da utilidade técnica, mas ela é muito óbvia. Fazer previsões, sei lá, fazer essa luz. Mas a ciência tem também uma utilidade moral. Esse é o objetivo do texto. Tá? Vocês estão entendendo? Quando vocês for analisar textos, tenta sempre ter essa atenção. Ó, o título, ó, quando é publicado? Ó, por que que é publicado? Qual que é o argumento central? Como que ele se se organiza? Isso quando se for analisar um texto, quando se for analisar um documento. Então, na minha percepção, na minha leitura, o objetivo fundamental do texto é esse. Dizer que, neste mundo intelectualizado, racionalizado e desencantado, a ciência tem uma utilidade. A ciência tem uma utilidade moral. Então, dito isso, vamos agora para uma terceira parte dessa aula. Vamos agora falar, então, vamos agora explorar os argumentos do texto. Então, vamos começar pela primeira parte da parte 1, né? Da primeira metade da primeira parte do texto. Os condicionantes exteriores. Então, na primeira parte do texto, o Weber se pergunta, ó, num sentido material, como é que fica a ciência? Quais as condições de que se rodeia a ciência como vocação? Quais as perspectivas de alguém que se decida dedicar-se à ciência? Tá? E aí ele vai comparar o sistema universitário na Alemanha, né? Ele fala lá de um sistema de jovens e tal, com o sistema nos Estados Unidos, né? E ele vai tentar mostrar que nos Estados Unidos a coisa já tá mais capitalista, mercantilizada. Ele vê isso um pouco como o futuro. texto de 1917. Mas, enfim, a primeira coisa importante que eu quero que vocês retenham é não é possível discutir ciência sem discutir as condições materiais da produção da ciência. E o Weber já falava isso em 1917. Porque, depois do Weber, tinha gente que queria discutir ciência só discutindo a verdade, mentira e refutação. Ilegal, tudo isso é importante. Mas, assim, também é importante você entender que a ciência também diz respeito à publicação, a dinheiro, a colocação no mercado. Às vezes, algo pode ser publicado por uma questão mercadológica ou não necessariamente ser publicado por uma questão mercadológica. Mas foi publicado do jeito que foi publicado por uma questão de trabalho, de mercado, pra gente conseguir se manter na pós-graduação. Então, pra gente se manter como professor de uma pós-graduação, a gente tem que ter um número de publicações. Mas, enfim, a gente não pode discutir ciência sem discutir essas coisas. A condição de trabalho, a condição material. Vocês esquecem muito isso e é muito engraçado quando vocês fazem isso. Acham que tudo diz respeito apenas à busca da verdade, pura e simples. E esquecem que o cientista no mundo contemporâneo é também um trabalhador, que paga aluguel, conta, boletos. E isso tem uma influência na nossa prática como cientistas. Então, enfim, a discussão sobre ciência sempre envolve isso. O Weber fala, logo no começo do texto, uma coisa que vocês se identificaram. Ele fala, ó, aqui na Alemanha e em vários lugares do mundo, os jovens que têm alguma renda, os jovens com grana, são privilegiados pra fazer ciência. Porque por vários anos, os jovens vão ser obrigados a estar na universidade, tendo que subsistir, os jovens cientistas, subsistir com seus próprios recursos, sem ter a certeza de que no futuro ele poderá obter uma carreira. Sem ter essa certeza. Aí ele vai discutir como os modos de uma empresa capitalista estão adentrando na universidade. E como muitos jovens cientistas vivem uma posição precária, dependentes dos diretores dos institutos, como um trabalhador é dependente do seu patrão. E aí que ele vai dizer, dado essas coisas, né, dado a importância da renda na universidade, pra você ser um cientista, né, você tá lá com pouca renda ou nenhuma renda, sem nenhuma certeza de que no futuro você obterá uma posição na universidade, dado tudo isso, a gente começa a entender a força dos medíocres e dos arrevistas nas posições de cientistas e professores universitários. Esse, eu gosto desse texto, esse é um dos motivos que eu escolhi pra vocês lerem. Porque como é o texto do Weber pra jovens estudantes, ele tem também um caráter de dicas, de conselhos, né, o Weber já é alguém, claro que ele não sabia que ele tava próximo a morrer, mas ele tava próximo a morrer, e ele dá dicas, né, de vida, e ele fala, ó, jovens estudantes, não seria correto imputar a deficiências pessoais que se sobressai no quadro de faculdades ou ministérios responsabilidade por uma situação que leva tão grande número de mediocridades a desempenhar funções importantes nas carreiras universitárias. Então, além de mostrar a questão da renda e das condições materiais, ele lembra a força do acaso no sistema universitário, a força do acaso. Eu vou sempre usar eu mesmo como exemplo, porque eu acho que é melhor, né, nesse tipo de caso. Eu prestei o concurso aqui na UNB, já faz dois anos, não, faz três anos que eu prestei, e, bom, quando a gente presta o concurso, tem pontos do concurso, né, então tinha lá dez pontos, eles sorteiam um desses pontos e eu dou uma aula sobre esse ponto, né, no meu caso, quando eu fiz sortear um ponto Estado Moderno, que era um intermediário para mim. Tinha uns que eu sabia mais e uns que eu sabia menos. Se tivesse caído a Revolução Francesa, seria o assunto que eu saberia mais. Estado Moderno, para mim, era um assunto meio termo, e tinha um assunto que era expansão marítima, que era um assunto que eu não tenho um grande domínio. Então, eu fico pensando, pô, se tivesse sido sorteado a expansão marítima, será que eu tinha passado num concurso? Não sei, eu tinha estudado o tema, me preparado, mas era um tema que eu sabia menos que Estado Moderno e muito menos que a Revolução Francesa. Por que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês não se esqueçam, a importância do acaso nesse meio. E ele, Weber, diz, né, como ele tem o sorte se tornando professor universitário muito jovem. Claro que tem, o estudo também, mas a gente sabe que tem um grande fator de acaso. Qual é o sentido dessas coisas no texto do Weber? É aquilo que eu estava falando para vocês. Entender que quando a gente fala de ciência, a gente não está falando apenas de busca da verdade. A gente está falando também de trabalho, de condições materiais, de acaso, de disputas. Por isso que ele fala dos medíocres, dos arrevistas. E aí, depois, ele fala uma coisa muito importante para vocês pensarem, que é o seguinte. Eu vejo muito vocês falando assim, ah, este professor daqui da universidade, ele é um grande cientista, publicou 80 milhões de artigos e sabe falar 500 línguas, mas não sabe dar uma aula, mas dá aula ruim. Vocês adoram falar isso. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês sobre essa frase. É uma frase completamente desprovida de lógica. É o que o Weber diz e eu concordo com o Weber. Você falar que, nossa, ele é um bom cientista, mais um mau professor. Seria a mesma coisa de você falar, nossa, ele é um bom cantor, mas não sabe plantar beterraba. É uma frase desprovida de lógica. Esse é o argumento do Weber. O Weber fala, as qualidades que fazem de uma pessoa um bom cientista não são as mesmas qualidades que fazem de uma pessoa um bom professor. São coisas distintas. E aí ele está falando da vocação no outro sentido. São coisas distintas. Às vezes elas coincidem. Muito bom. Sorte. Então, vou ler aqui. Pois que o cientista não deve ter somente as qualidades do cientista. Ele deve ter também as qualidades do professor. O que é um problema. Porque as duas características não são necessariamente simultâneas. Um bom professor que é também um bom cientista é por acaso. É por conveniência. É muito possível você ser um grande professor e um mau cientista. Um grande cientista e um mau professor. E aí ele faz uma crítica muito importante. Porque, veja... E aí, pegando... Eu tenho colegas meus que dão aula em universidades particulares. E nessas universidades, faculdades particulares, os alunos dão nota para esses professores. E se eles dão uma nota ruim, o professor é demitido. Isso acontece em muitas faculdades particulares. É uma realidade, né? E, bom... E isso... E aí o Weber diz. Uma universidade que preza pela ciência não pode se pautar por salas cheias. Ou por professores que atraem um grande número de alunos. Não que todos os professores que atraem um grande número de alunos sejam necessariamente maus cientistas. Mas é que não há coincidência. É que não há relação. A universidade não poderia depender de matrículas. E aí, é claro que ele está criticando esse modelo capitalista de universidade. Que ele está sempre falando ali, ah, que vende repolhos, né? Treinar o professor no vendedor de repolhos. Como acontece um pouco nos Estados Unidos. E aí o Weber é claro. E ele diz que ele sempre desconfia de cursos que são procurados pela incontável massa dos estudantes. Pela incontável massa dos estudantes. Tá? Então, quer dizer... Isso é uma outra crítica, uma outra questão fundamental que ele pensa. Que é a universidade pautada pelo consumo, pelo gosto, como você quiser pensar. Quer dizer, não necessariamente as qualidades de um cientista, de um professor, são as mesmas. Entretanto, a maior parte dos cientistas são obrigados também a serem professores. Mas a gente não pode deixar a ciência se pautar pela aula, pela quantidade de alunos que gostam daquilo. Isso é uma grande questão. Inclusive, quero ver o que vocês pensam, o que vocês digam sobre isso. Porque isso vai ser uma questão para a vida de vocês como professores. Vocês vão ver. Especialmente quem for dar aula em escola privada. Vocês vão ver essa questão, esse problema. Tá? Aí tem uma frase do Weber para os estudantes, assim, ó, você se julga, vocês jovens, se julgam capazes de ver, sem se desesperar e sem se amargurar, ano após ano, passar à sua frente, mediocridade após mediocridade. Então, ser cientista dentro desse sistema universitário universitário é você, ao longo da sua vida, ver pessoas medíocres passarem à sua frente. Tá? E elas vão passar por tudo aquilo que o Weber fala no começo do texto. Pela questão do acaso, pela questão de que são, às vezes, bons professores, embora maus cientistas, e assim por diante. E etc, etc. Então, assim, existe toda essa discussão sobre as condições materiais externas. E eu paro por aqui. Eu acho que tem muitas coisas aí que vão fazer vocês pensarem. Por favor, escrevam lá no fórum sobre isso. Vamos conversar sobre esses assuntos. Então, passando agora para a segunda parte da parte 1 do texto do Weber. Agora, as condições interiores. Então, essas são algumas reflexões sobre as condições exteriores. Agora, algumas reflexões sobre as condições interiores. Não há como você ser um cientista, no mundo de hoje, sem ser o especialista. Não há ciência sem especialização, no mundo de hoje. O cientista tem que ser capaz de usar antolhos, caso vocês não saibam o que são antolhos. Eu lembro quando eu li esse texto do Weber, lá na minha graduação, eu não sabia o que era o antolhos. Quer dizer, eu sabia, mas eu não conhecia o nome. Então, caso vocês não saibam o que é o antolhos, Deus inventou o Google. É, vai lá procurar. Então, o cientista tem que ser capaz de usar antolhos. Como assim? O que quer dizer com antolhos? Um cientista não pode ficar borboleteando. Ah, hoje eu pesquiso isso, amanhã eu pesquiso aquilo, outro dia eu pesquiso aquilo, outro. Se você ficar fazendo isso, você não vai chegar a lugar algum como cientista. A ideia dos antolhos é que o cientista deve saber excluir objetos do seu olhar. Isso é muito legal. É o contrário do que às vezes a gente pode imaginar. É contra o intuitivo. A gente acha que o cientista tem que ser aquele capaz de ver tudo, sobre todos os pontos de vista, mas, na verdade, não. Então, o cientista tem que saber ser capaz de escolher, de ter um objeto de estudo, de ficar anos e anos nesse objeto de estudo. Veja, vou usar sempre eu como exemplo, como disse para vocês, porque eu acho melhor, enfim. Eu estudo Thomas Paine, a Revolução Francesa, Thomas Paine, Independência dos Estados Unidos. Eu estudo essas coisas há 13 anos. E eu sei de muita coisa ainda que eu não sei, muita coisa ainda que eu não li, muita coisa ainda que eu tenho para descobrir. ano passado, retrasado. Eu consigo lembrar de coisas novas que eu descobri, que eu entendi, que eu pensei sobre esse tema. Jamais, diz o Weber, um indivíduo poderá ter certeza de alcançar qualquer coisa de valor real no domínio da ciência sem possuir uma rigorosa especialização. Sem possuir uma rigorosa especialização. Então, ser cientista no mundo contemporâneo é dar uma contribuição no interior de uma especialização. E quem for incapaz disso, ninguém é obrigado a isso, talvez tenha que permanecer alheio ao trabalho científico. O trabalho científico, ele é um trabalho especializado. Ele é um trabalho de pesquisa de coisas específicas. É claro, que aí eu digo para vocês, ao estudar o Thomas Paine por 13 anos, e a Revolução Francesa, dependendo dos Estados Unidos, estudando essas coisas, eu fui levado a muitas outras coisas. Sei lá, por exemplo, estudando a Revolução Francesa, eu me interessei por estudar o liberalismo, para entender isso. E aí eu fui até o século XXI, nesses meus estudos. Da mesma forma, estudando a República nos Estados Unidos, eu fui, me interessei a Lercício, a Roma Antiga. Eu penso, eu, Daniel, agora comentando o texto do Weber, que essa separação entre especialista e generalista, ela tem que ser problematizada, porque eu acho que é muito possível você, numa especialidade, conhecer o geral. Numa especialidade, conhecer o geral. Eu acho que, não necessariamente, ao usar antônios para analisar as coisas pequenas, você está fechando os olhos para as coisas grandes. Por isso que eu acho que a metáfora dos antônios, ela é complicada. mas, então eu acredito que não há essa separação. Mas o fato de não haver essa separação, não significa que o Weber não tenha um grau muito grande de razão. Ao dizer que o cientista tem que ter foco. De fato, você vai escolher um objeto para você fazer mestrado, doutorado, você vai ficar anos e anos estudando isso. E não tem outro jeito. Se você não quiser ficar anos e anos estudando isso, você não vai ter nenhuma contribuição para a sua área, na sua pesquisa, como um cientista. Como um cientista. Então, assim, faz parte, eu lembro de um colega que queria fazer pesquisa comigo, orientada por mim. Aí eu falei, ó, esse tema aqui que você pode estudar, é muito legal. Nossa, mas eu vou ficar um ano estudando isso? Quer dizer, na verdade, a ideia é você ficar muitos e muitos anos. E o cientista tem que ser alguém que gosta disso, que tem um gosto pela descoberta. Mas, na verdade, quer dizer, o cientista tem que ser alguém que entende a importância de ser metódico, de um trabalho árduo, de um trabalho rotineiro, de um trabalho difícil e de um trabalho que não garante êxito. Quer dizer, nada garanta, nada garante que fazendo essa pesquisa especializada, sistemática, etc., etc., você vai chegar na sua contribuição. Nada garante. Pode ser que você estude lá anos e anos e não chegue a qualquer lugar. não há garantia. Mas, enfim, eu, particularmente, eu tenho um grande prazer em pesquisar fontes primárias, descobrir coisas que eu não sabia, rever minhas posições. Eu, Daniel, tenho um grande prazer em ficar um dia inteiro isolado lendo documentação do século XVIII. E eu sinto um prazer enorme quando eu descubro uma coisa que eu não tinha descoberto antes. Vou dar um exemplo. O ano passado digitalizaram as obras completas do PN. e, ao digitalizarem as obras completas do PN, me permitiram fazer na internet vários tipos de gráficos e levantamentos que eu não podia fazer antes. E, assim, eu fiquei radiante ao conseguir fazer isso. Quer dizer, o cientista, então, no mundo contemporâneo, ele deve usar antônios, ele deve saber escolher, deve saber focar, deve saber excluir objetos do seu olhar. Mas eu queria dizer para vocês que essa discussão do Weber está dentro de uma questão maior sobre a modernidade. não é inocente. Não está só falando isso aqui. Para o Weber, a própria modernidade é marcada pela fragmentação da racionalidade. A modernidade, para Weber, é caracterizada pela ausência de um princípio comum que unifique todos os seus saberes. Sabe aquele conhecimento antigo, medieval, até moderno também, que acreditava, sei lá, vamos pegar lá espinosa, que é possível pensar a realidade como um sistema explicável por princípios únicos, até alguns princípios a partir deles eu explico o todo da realidade. Isso não existe mais. A modernidade tem como uma das suas marcas a fragmentação da razão, a fragmentação do saber e a ausência de um princípio que unifique os saberes. Então, quer dizer, o cientista tem que se conformar com essa realidade se você não vai ser o Leonardo da Vinci. Porque isso não tem mais lugar no nosso mundo. Isso não tem mais lugar. Se é que o Leonardo da Vinci foi o Leonardo da Vinci, isso é uma outra discussão. Mas você não vai ser aquilo que a gente acha que é o Leonardo da Vinci, aquela imagem do Leonardo da Vinci. Então, isso é muito importante. Agora, ao mesmo tempo que o Weber fala isso, quando ele fala das condições interiores, que você tem que saber ser especialista, tem que saber focar, tem que saber usar antônios, ele fala também que a ciência não é uma mera operação fria de cálculo. Que a ciência necessita de paixão, entusiasmo, intuição e, de novo, o acaso. Ele fala de algo em nosso espírito, em nós, uma ideia que nos leva a formular hipóteses. Ele fala da importância da inspiração, a importância do prazer, que supera aquilo que nos tira do tédio, que é ficar o dia inteiro lendo documentos do século XVIII. Então, assim, é muito legal Weber fazer isso, porque nessa parte 2 da parte 1, então ele fala das condições exteriores, agora ele está falando das condições interiores. Quando ele fala das condições interiores do cientista, ele está dizendo que o cientista, o trabalho científico, por um lado, tem uma coisa aí bem de razão, de método, especialização, trabalho árduo, contínuo, a rotina, mas ao mesmo tempo tem algo irracional, de paixão, de entusiasmo, e quem é cientista sabe disso, ele fala, e eu estou completamente de acordo. Nós que trabalhamos com ciência, sabemos que muitas das nossas ideias vêm quando a gente está caminhando no parque. No meu caso, eu lancei um artigo agora lá sobre o TEN, na revista da USP, e a ideia fundamental do artigo veio no ônibus quando eu estava indo para Ribeirão Preto olhando. É claro, não é que essas ideias vêm do nada. Antes de você ter essa, para aparecerem essas intuições, você precisou antes ter refletido bastante, trabalhado bastante, para ter a possibilidade de ter uma intuição. Para ter a possibilidade. Mas, o que ele está dizendo é que há um lado no cientista de paixão, de entusiasmo. Então, a ciência é um misto de objetividade e paixão. As duas coisas são importantes. E quem trabalha com ciência sabe disso. Sabe que não é, que o cálculo não é uma coisa tão simples e tão fria. E aí ele vai para um terceiro ponto. E esse terceiro ponto conduz o Weber para a segunda parte do texto. Nesse terceiro ponto, ele fala que toda ciência carrega em si uma ideia de progressividade. Como assim? Quando eu faço uma descoberta científica, essa descoberta é, por sua natureza, inacabada. Quer dizer, a ciência é inacabamento. O sentido do acabamento na ciência é apenas surgirem novas indagações para novos acabamentos. Então, na obra de arte, ele fala, na arte não há progresso. A mudança, a transformação em relação a um padrão, mas a gente não pode dizer que esse quadro aqui da minha mãe é superior a um quadro realista ou inferior a um quadro realista. A gente não pode dizer isso, porque não é assim que funciona a arte. A arte não funciona com um progresso. Ah, eu faço aqui esse quadro, mas aí vem um próximo e ele aperfeiçoa a maneira de fazer esse ciclo. Não é assim que funciona. Agora, na ciência é assim que funciona. Há uma ideia de progresso inerente à ciência, no sentido de que todo produto científico pede para envelhecer. O sentido da ciência é que aquilo que eu produzo vai ser contestado, revisto, repensado. O sentido da ciência é que o que eu faço seja, o que eu faça seja depois aperfeiçoado, contestado, revisto. Então, o produto do cientista pede para envelhecer. Carrega em si a ideia de progressividade. O que significa que o cientista, além de ter a questão material, além de ter a questão do entusiasmo, da paixão, além de ter a questão da especialização, o cientista é aquele que se entrega para uma atividade, uma tarefa, que ele sabe que jamais terá fim. O cientista é aquele que se entrega para uma atividade, para uma tarefa, que, em si, pressupõe o seu próprio inacabamento. O cientista se entrega para uma tarefa, você está fazendo algo, e o produto, então, você faz lá um doutorado sobre o café no Vale do Paraíba, sei lá, e o que você espera daquele doutorado? Que depois, no futuro, aperfeiçoem. As pessoas usem ele para ir além. Então, você faz uma coisa para que ela seja aperfeiçoada, revista, superada, se ela for bem-sucedida. Se ela for mal-sucedida, ela vai ser esquecida, ignorada. Se o produto do seu trabalho científico for bem-sucedido, ele vai ser superado, ele vai ser revisto, refeito. Quem se entrega a ciência nesse mundo, com tantas dificuldades materiais, nesse mundo da especialização e nesse mundo do progresso? E é aí que a gente entra na segunda parte do texto. A segunda parte do texto, ele vai pensar justamente qual é o lugar da ciência nesse mundo da especialização, da fragmentação, da modernidade e do desencanto. Não referindo ao desencanto do Timaya, ao desencanto do Max Weber. Bom, vamos pensar então agora a segunda parte do texto. Aliás, percebam que quando ele fala ciência, na segunda parte do texto isso fala mais claro, ele está pensando a ciência no sentido mais amplo possível de conhecimento, no sentido mais amplo possível de conhecimento, só que embora ele pense a ciência no sentido amplo de conhecimento, isso não significa que ele veja como uma coisa só ao longo da história, ela tem uma historicidade, ela se transforma para uma ciência clássica, onde tudo estava integrado, onde havia um princípio unificador para uma ciência moderna no mundo fragmentado, no mundo especializado, no mundo onde a gente vê a realidade de forma fragmentada, onde a gente vê a realidade de forma fragmentada. Então, passemos então para a segunda parte do texto, que eu acredito que seja mais importante. Então, o caminho que o Weber faz é muito legal, não há como discutir ciência deixando de lado a questão da materialidade, de bolsa, de avaliação, as condições institucionais, não há como discutir ciência sem discutir as questões subjetivas da prática do cientista, e aí, por fim, não há como discutir ciência sem discutir o próprio caráter da modernidade para Weber, da modernidade. Porque o Weber diz, que obras significativas espera o homem de ciência realizar, estando à mercê de descobertas invariavelmente destinadas ao envelhecimento, deixando-se aprisionar por esse comprometimento que se divide em especialidades e se perde no infinito. E aí, vem justamente, quer dizer, a coisa do progresso, a coisa da especialização, veja que ele está discutindo a própria modernidade. E a coisa da racionalização. E ele vai dizer, a ideia de progresso científico, ela é um fragmento, o mais importante, fragmento, de um processo milenar de intelectualização e racionalização. Cuidado, diz o Weber, eu acho linda essa passagem do texto, tem umas passagens muito lindas, mas essa é linda. O Weber fala assim, a intelectualização que a nossa sociedade vive não é o maior conhecimento sobre a nossa vida e sobre as nossas condições de vida. Quer dizer, a maioria de nós não sabe como funciona o computador, que eu não sei como funciona o computador que eu estou usando, não sabe como funciona um trem, um ônibus, ao passo que o Selvagem, entre aspas, porque ele está contestando um pouco essa divisão, sabia perfeitamente como obter o seu alimento diário, como se locomover, lembra daquele meme do cara que volta no tempo, lá na pré-história, aí os caras da pré-história falam, e aí, me explica como é que funciona o computador, e o cara, puta, não sei, se você voltasse no tempo, você não ia saber explicar muita coisa, você não ia contribuir muito para o pessoal da pré-história. Então, a intelectualização não é o maior conhecimento sobre a vida e as condições de vida, porque a ciência não nos deu isso, para a maioria de nós. na verdade, o que a gente vive é, agora vou ler o Weber, sabemos ou acreditamos que a qualquer instante poderíamos provar que não existe nenhum poder misterioso e imprevisível que interfira com o curso em nossa vida. Poderíamos dominar tudo por meio da previsão. Quer dizer, isso é o mesmo que despojar a magia do mundo, isso é a intelectualização. Então, a intelectualização não é a gente conhecer mais, porque devido à especialização, está conectado com o que ele falou antes, a gente não conhece mais, a gente conhece até menos, em certo sentido. A gente conhece mais como espécie, mas não como indivíduos. E o fato da gente conhecer mais como espécie e não como indivíduos nos leva à ideia de que acreditamos que podemos provar as coisas, não é que podemos provar, é que acreditamos que podemos provar que não há um poder misterioso e imprevisível que interfira no cujo de nossa vida. Então, a ideia de intelectualização está relacionada à crença na previsibilidade, na crença de que não há magia do mundo. Então, há um aspecto de crença. Olha que paradoxal na intelectualização. Assim como a ciência é dependente das paixões, a intelectualização é dependente de uma crença. é claro que não é uma crença sem fundamento. A gente pode ir lá estudar e entender as coisas. Então, não é uma crença, não é igual à fé. A gente não pode fazer uma interpretação vulgar de falar, ah, então é a fé nas ciências, sabe? Não é isso. Claro que tem um aspecto de crença, mas a gente pode ir lá e estudar essas coisas, a gente pode ir lá e aprender essas coisas. Ela tem um fundamento, tá? Ela tem um fundamento. Mas, enfim, a intelectualização, então, é essa ideia de que não há um poder misterioso, imprevisível, que interfira no curso da nossa vida, é a ideia de que há uma previsibilidade nas coisas, de que, sei lá, eu ligo esse computador, ele liga, se ele quebrar, ele pode ser consertado ou trocado, e que não há um espírito fazendo isso acontecer, ou um demônio fazendo isso acontecer. E a ideia de intelectualização está profundamente conectada com a ideia de progresso, que está muito ligada à ideia de ciência, conforme acabamos de falar, à ideia de que todos os nossos produtos são inacabados, de que tudo que a gente faz está destinado ao envelhecimento. E aí vem o ponto, essa é a passagem mais linda do texto, pra mim, a que vem agora. Porque aí vem um ponto muito importante, né? Nós somos seres vivos e como seres vivos a gente morre. E aí ele cita até o Tolstói pra pensar isso. A ideia, a realidade da morte e a ideia de progresso são coisas conflitantes, porque a ideia de progresso, pressupondo um contínuo e infinito, sem fim, entra em choque com a ideia de vida, que em essência tem fim. Tá? E essas coisas são complicadas, né? Até, não é à toa que na modernidade religiões que falam que há um progresso após a vida ganham força e tudo mais. O Weber diz, a vida individual do civilizado está imersa no progresso, está imersa no infinito.